porque é pela religião e o Brasil não vai proibir o cara, vai gerar uma intolerância religiosa por ser um Estado laico, supostamente, ou até é, mas igual o Santo Daime o Santo Daime não é proibido, mas também é alucinógeno, porém só é usado em culto religioso ou não, também não sei, tem essa diferença, por exemplo, o porquê dessa brecha então, eu não sei, agora, esse pergunta me pegou aqui, eu não sei se no Brasil o cara pode justificar o uso da maconha por ser Rastafari não sei se vocês sabem, se alguém da plateia virtual souber, eu não sei mas por exemplo, com relação a Ayahuasca, há algumas religiões, o Santo Daime, o Nando Vegetal, a Barquinha que pela agilização brasileira permite esse uso religioso e aí, é uma brecha, a palavra brecha, não sei se é a melhor expressão, mas é um uso justificado para o Estado eu, do meu ponto de vista e da sociedade brasileira, do processo da ciência, também acho que todas as drogas devem ser descriminalizadas eu também acho disso as proibições, os problemas vêm depois da proibição com relação a cannabis, não existia problema, pouquíssimos problemas antes da cannabis ser proibida isso é uma pessoa que às vezes fumava demais e era dependente, o que faz com esse cara? trata, cuida, assim como o álcool, ninguém está prendendo quem usa muito álcool mas a gente prende quem usa muita maconha ou quem pega um basadinho com maconha então, é a proibição que traz os problemas então, existem, ainda mais, no Brasil é uma estratégia boa, talvez, que se as religiões eu não sou, comecei a trabalhar com isso faz pouco tempo mas as religiões ligadas à Ayahuasca também tem muita relação, um pouco, uma mistura com o cristianismo e com tudo isso que seguramente facilitou no Brasil não ser proibida diferente se fosse uma religião de matriz afrodescendente, africana que aí, pelo preconceito, pelo racismo do Brasil, é muito mais fácil de proibir inclusive, nos últimos anos, tem tido muita intolerância religiosa a essas religiões então, foi uma forma, não sei se intencional ou não, mas enfim mas as religiões de Ayahuasca talvez se beneficiaram pela questão relacionada mais ao cristianismo enfim, de estar legalizados no Brasil felizmente, né? porque nenhuma substância deve ser proibida, muito menos alguém que consagre a substância eu achei uma matéria aqui ela é de 2018 que o líder de Rastafari completa 5 anos na prisão o juiz não aceitou o argumento que usava a planta para fins ritualísticos em 2012, a Guarda Municipal de Americana, no interior de São Paulo prendeu o Geraldo Antônio Batista depois de encontrar 37 pés de maconha no seu sítio o fundador da igreja Nilbirigui Itiope Copite de Sião do Brasil a primeira igreja raça Fari no Brasil Galdino, como conhecido, alegou manter a plantação para uso religioso o argumento usado para a defesa de Galdino não convenceu o juiz responsável pelo caso se eles, né? o juiz respondeu quiseram seguir com a religião, deveriam morar na Jamaica escreveu o juiz Eugênio Agostino Clemente Júnior na sentença em 2013, o líder Rastafari foi condenado a 14 anos e 2 meses e 20 dias de prisão por tráfico de drogas e multa de 51,1 mil a decisão também determinou a perca do imóvel de Geraldino que foi transferido para a União então aí a gente vê várias coisas como, por exemplo, a intolerância religiosa até porque um juiz falar que se ele quiser ser Rastafari então ele vai para a Jamaica então o cristão não tem que ficar aqui mas aí a gente vai entrar num outro âmbito então deixa quieto mas assim, eu perguntei da religião é, só que você falar do cristão já eles não usam nenhum tipo de de substância para não, mas não é por isso mas eu digo pela lógica a questão da religiosa, da intolerância eu concordo a questão religiosa cabe talvez um comentário, uma observação aí interessante que uma vez eu vi uma palestra um cara especialista em religiões e de fato ele falava todas as religiões no início pelo menos usavam substâncias psicoativas nos seus ritos e simônias todas o cristianismo Jesus não fazia reunião sem vinho sim né por que que Jesus usava vinho e não suco de uva ou água a cerveja é mais antiga que Cristo não sei, mas eu só posso imaginar que o vinho relaxava a galera o vinho deixava ele e os seus discípulos e o seu povo mais fácil de se conectar a Deus né então usava vinho então, e aí depois a igreja usava vinho nas simônias católicas depois retiou recentemente enfim então todas as religiões ritualísticas enfim outras usam outras substâncias então o homem sempre buscou essa conexão com Deus mais fácil com substâncias psicoativas com substâncias que facilitam ele sentir outras coisas sei lá vamos dizer assim uma sensação idiota minha que mais extra corpórias ou seja lá o que ele que a gente possa entender acredita né tal exato né então bom inclusive não só isso pensando agora uma crítica a religiões cristãs que proibiam o álcool né Cristo fazia isso para as suas cerimônias mas Cristo também sabia que não tinha rolê bom sem vinho tava no casamento acabou o vinho o que que o Jesus fez? pô me traz o bebo de água e transformou a água em vinho né porque pô não dá pra fazer festa sem vinho pra maior parte das pessoas nem por Jesus ele tava no casamento no dia ele transformou a água em vinho exato nem por Jesus Jesus sabia disso e aí eu fico muito puto com quem se fala cristão e quer proibir que os seus fiéis de beber álcool baseado em que? em Cristo não foi Cristo não falava disso né então é totalmente anticristão obviamente esse uso a gente sabe é um controle social pra impedir que as pessoas gastem dinheiro gastem mais com dízimo impedir que as pessoas vão pra festa vão pra igreja impedir que as pessoas façam outras coisas fiquem toda hora sob obedientes né então é um antagonismo e uma uma coisa muito sem noção nem nada próximo ao cristianismo por bem uma pessoa de tomar um vinho se Jesus tomar vinho nas suas reuniões né então e aí essa moral que vem associada de forma negativa um chope aqui um vinho ou uma maconha outras substâncias algo moral algo degenerado é muito recente também é o que fala é coisa de poucos séculos né sempre foi algo e eu acho também algo sagrado algo bonito algo que as pessoas se conectem e usa suas substâncias com segurança da forma que for e essa questão de moralizar essas coisas né recente e de falar tá errado é muito recente é questão recente vai de interpretação né porque assim a bíblia diz que tudo lhe é permitido mas nem tudo lhe convém por exemplo você pode beber fica convém ficar bêbado não exato não convém ficar bêbado né eu acho que é mais ou menos por isso cara a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte é o seguinte Obrigado.